E aí Olha aí rapaziada Chuva Tava um calor até agora De arrebentar E agora começou a chover Bem na hora que eu vim pescar Começou a chover Pra você ver que bosta Chuva Aí rapaziada Que bruta Eu merecia isso E aí rapaziada Bota aí Olha aí rapaziada Que bruta Ah Ah Meu Deus. Que lagoa pra tetraeira grande, cara. Como é que pode? Olha aí, rapaziada. Eu perdi uma gigante. Perdi uma gigante. Agora há pouco. Me saiu essa bitela agora aqui. E aí, Thiago. Olha aqui na... 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 Coisa dela aqui, ó. Olha o tanto de sanguessugo aqui, ó. Que eu falei pra você. Olha que tetraeira mais linda. Azul... E branca. Olha lá, é. Ó. Isso aqui é, cara, Atraeira de um... Kilo e meio, aproximadamente. Aqui. Olha lá. Olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. 1.425 e eu chuto que ela deve ter uns 45 centímetros mais ou menos 45 bosta nenhuma vou ter aqui para medir melhor esse traíro a traíro é bem comprida olha aí 50 centímetros 50 centímetros não sei se dá pra ver ali mas é 50 centímetros olha rapaz eu ponho lá 50 centímetros mas aquela ponta se eu puxar eu tô sozinho que hoje tá foda olha lá a ponta do queixo dela 50 centímetros 50 centímetros uma traíra coisa mais linda olha bem azulado aqui só pega a traíra grande nessa lagoa aqui já é a terceira vez que eu venho e pega o traíro de 50 centímetros aqui e ela encheu e eu vou cair aqui vai olha aí olha aí rapaziada dia horrível bem ruim pra pesca muito vento muito frio chuva já estamos na primavera eu preferi vim aqui pra terminar o dia porque é um lugar que me dá um um leque bom quando eu posso bater a tarde inteira e eu tenho acesso a tantos os lados aqui e pode ser que eu venha aqui e pegar alguma coisa olha aí ó e pegar alguma coisa olha aí olha aí olha calma 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 tá vendo o que eu disse tipo isso daí é questão de um tempo de experiência você vai ver com o melhor lugar que tem no lugar pra bater pra pegar uma traíra aí ela pode até escapar agora porque pra mim eu vou soltar com o jeito mas eu preferi vim nesse lugar eu perdi uma traíra bem aqui no meio mas eu preferi vim nesse lugar pra terminar o dia porque eu sei que aqui é um lugar que elas vão estar encostando sempre e e nesses lugares aqui que é bom terminar o dia porque vai ter muitas tarefas chegando aqui durante a noite agora nossa essa tarefa aqui é brava hein bichinha uma tarefa pequenininha mas nossa cara tá batendo gente você veja um dia muito ruim de pesca como eu disse e tá batendo tropical frog que resistência gente tem que gravar muito aqui não é porque é do meu lugar essa tarefa tá muito brava tem que gravar muito essa isca aqui porque olha 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 rapaziada traíra eu tenho que gravar muito esse ratinho que tá aqui porque gente faz meses os dois meses que eu comprei e tô pescando com essa isca e é muito boa embora muito boa isso que a mesmo e e e e e e